Peraí, peraí, você tem alguns segundos para Deus, então você está proibido de sair desse vídeo, antes de ouvir, o que o Deus vivo tem para a sua vida, sabe porquê que eu estou correndo? Porque Deus tem pressa de mudar a sua história, em nome de Jesus, toma posse dessa revelação para a sua vida, você me permite orar por sua vida? Então comenta aqui, amém, porque a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma, Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa dessa árvore, porque hoje eu preciso entrar na sua casa, aleluia, olha o que Deus está te dizendo, eu trouxe esse menino aqui, porque eu sei que você precisa de mim, e eu tenho pressa de entrar na sua vida e na sua casa, glória a Deus, o Senhor entrou na minha vida, e transformou a minha história, e assim Ele quer fazer com você, é só para quem tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, você recebe essa palavra profética? Comenta aqui, amém, pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, mudou a minha história, muda a vida dessa pessoa que me assiste, que ela creia que o Senhor é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor é aquele que habita num coração quebrantado e contrito, em nome de Jesus, Toma posse para a sua vida, porque hoje o Senhor Jesus, Ele entra no seu coração, na sua casa, e transforma a vida da sua família, em nome de Jesus, toma posse, se você crer, assim como eu creio, compartilha esse vídeo, para que o nome do seu Deus, seja glorificado na sua vida, aleluia, toma posse.